O Zapping é um serviço de TV online totalmente legalizado, que busca fornecer o acesso a diversos canais de TV por um baixo valor e com pouco atraso na transmissão. Mas como funciona? Vale a pena? Saiba tudo agora! Fazer o cadastro no Zapping é rápido e simples. É preciso somente baixar o app ou acessar o site, escolher um dos planos e pagar com cartão de crédito. Após o pagamento, você já terá acesso ao serviço. Não há fidelidade e a assinatura pode ser cancelada a qualquer momento. O Zapping oferta três planos. O mais básico deles, chamado de Lite, tem um valor de R$ 14,90 e conta com 50 canais, entre eles SBT, Band, Play TV, Record News, Canção Nova, Futura e Rede TV. O pacote Lite Plus, que sai por R$ 19,90, oferta a mesma quantidade de canais, mas a diferença é que permite acessar a plataforma em até cinco dispositivos ao mesmo tempo. Já o pacote Full, de R$ 109,90, tem uma gama bem maior de emissoras, contando com Globo, Disney Channel, Off, Sport TV, Gloob e SPN, Uhul, CNN Brasil, AMC, FIBA, Multishow, Globo News, Estúdio Universal e mais. Em nosso site, você pode conferir a relação completa de canais em todos os planos. Também dá para contratar canais de pay-per-view, como o do Big Brother, Combate e Telecine. Mas onde o app funciona? A disponibilidade é bem grande e o aplicativo pode ser baixado em Smart TVs da Samsung, LG e TVs com Android TV. Também está disponível para celulares e tablets iOS e Android, dispositivos Fire TV, Roku, Apple TV e Chromecast. O grande chamariz da plataforma é o delay reduzido. Isso é bastante interessante, visto que o atraso no serviço de streaming em eventos ao vivo é bem considerável. Mas é importante destacar que nem todos os canais contam com a função modo turbo, mas a empresa deve aprimorar a tecnologia com o tempo. Dentre as funções do serviço estão o controle parental, criação de perfis, acesso a legendas, mudança de idioma e mais. É possível ainda voltar até sete dias na programação exibida pelos canais. O app permite o acesso simultâneo nos planos mais caros. Nos pacotes Lite Plus e Full, dá para assistir em até cinco dispositivos ao mesmo tempo, mas com limite de duas localizações. Ou seja, os cinco aparelhos devem estar nos mesmos dois endereços. Atualmente, o Zappin só aceita cartão de crédito e isso pode deixar algumas pessoas sem acesso ao serviço. Além disso, a Globo só está disponível para as localizações São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Por fim, se compararmos com outros serviços, como Claro TV+, e Sky+, o Zappin ainda possui uma oferta bastante reduzida de canais. Mas para concluir, será que o Zappin vale a pena? Considerando os concorrentes, atualmente é difícil recomendar o Zappin, pois o serviço é mais caro e oferece menos canais. A recomendação só faz sentido para quem não tem antena em casa e quer assistir os canais abertos pelo plano mais básico ou ainda para quem quiser ver esporte sem delay nos canais ESPN e Sport TV. Fora isso, há outras opções melhores. E para saber mais sobre o Zappin, acesse o nosso site pelo link na descrição. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima.